Milhares de camisas vermelhas doaram sangue em Bangkok e, em protesto, espalharam o líquido diante da sede do Executivo, para simbolizar o sacrifício do povo. Quero ajudar Thaksim a voltar ao governo rápido, nas próximas 24 horas. Os manifestantes protestam desde domingo, no centro de Bangkok, para exigir a renúncia do primeiro-ministro Absit Vejajiva e a convocação de eleições antecipadas. Se ele não dissolver o parlamento, vai ter que caminhar sobre o nosso sangue. Os camisas vermelhas, simpatizantes do ex-primeiro-ministro tailandês deposto, Thaksim Chinawatra, consideram ilegítimo o governo de Absit.